Mano, o que eu quero fazer, né? Vou contar pra vocês um segredo agora. Agora, qual que é o plano? Tem planos, né? Voltei de viagem, essa viagem foi boa pra, sabe? Pra, pum, colocar a cabeça no lugar, ter ideias. E aí tem várias ideias que eu tô aí, né? Uma das ideias é todo dia jogar um pouquinho de Fortnite, de Rainbow, sabe? Pelo menos esses dois, assim, que eu gosto bastante de jogar assim, que são uma... mais pauleira. Todo dia, jogar uma horinha duas de Fortnite e Rainbow, só pra me manter updated, né? Pra continuar treinando e tal. Então, esse é o primeiro plano. O segundo plano é aí, como eu falei pra vocês, todo dia, videozinho, livezinha, no grau. Na verdade, é minha obrigação, né? Não dá nem pra chamar isso de plano. Mas, enfim, vocês não entenderam. O que é isso aqui? Ah, não me mata não, eu quero saber o que é isso. Não, não vai matar porque ele passou a retar. Beleza, fizemos uma kill, estou orgulhoso de mim já. Já é mais do que eu esperava fazer a partida inteira, entendeu? Cara, eu vou pegar essa arma só porque eu não sei qual é que é a dela. Gente, eu tomei um balasco. Ah, eu não coloquei atalho pra armadilha, não! Caraca, eu tenho que configurar o atalho pra armadilha, velho. Eu não configurei. Oh, meu Deus. Olha isso! Não dá, é muito rápido, velho. É muito rápido pra mim, não dá não. Eu não sei nem abrir a parede, velho. Meu amigo, eu não faço nada do que eu tô fazendo, velho. Puta vida, mano. Isso que é foda, esse jogo. Você tá maluco, velho? Não sei nem como eu saio daqui agora. Ai, aqui eu já vi os caras fazendo a parede pra baixo, assim, ó. É, eu tô voltando, mano. Minha nossa senhora, jovens, eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Por algum motivo muito engraçado, tá dando certo. Mas, assim, eu juro pra vocês que eu não faço ideia do que eu tô fazendo, assim. Eu tô dando sorte, tô pegando uns caras meio batatão, né, velho. Se eu pegar um cara bom aqui, já vai lascar. Mas tá bom, enquanto funcionar aqui, ó, vou só mandar aí. Me respeita, jovens! Respeita a minha história! Vambora, season 1 aqui, caralho! Mas é isso, é uma inser... Ai, caceta! Ó, tem cara ali, ó. Ai, mano, essa... É sempre assim, né? Eu tô de boa e aí eu vou comprar treta e eu vou me ferrar, quer ver, ó? Foi um belo tiro, jovens, aceitem. Porra, esse botão quebrado aqui tá me ferrando, velho. Aí, ó. Ô, meu Deus do céu! Ó. Eu não faço ideia do que estou fazendo. É desesperador jogar isso, sério. Não sei nem como eu vou descer desse lugar, leque. Você errou. Tentei. Nossa, meu recurso, velho. Eu tô sem recurso, parça. Ah, mas aqui, ó. Matei alguém aqui. Cara, só que aí real lascou, porque eu não tenho recurso, mano. Ah, é isso que os caras fazem. Eu já vi isso aqui. Ô, assisto, velho. Assisti o Mundial, parça. Respeita. Aqui nós não sabemos jogar, mas nós sabemos assistir. Respeita, mano. Respeita, respeita. Só que aí a real é que realmente eu não tenho recurso e aí eu... Aí lascou, aí lascou, porque agora eu tô mais perdido que eu não sei o que, velho. Nossa! Caraca, que bala, velho, que eu tomei e eu nem vi da onde. Olha, que maluco sujo, mano. Eu não tinha recurso, velho. Me bateu um pouco de desespero, confesso. Quando eu tinha madeira e tisolinha as coisas pra brigar, eu tava curtindo, entendeu? Mas foi bom, foi bom. Gostei dessa partida. Vamos ver a dessa temporada. Ah, essa aqui, ó. Não é? É essa aqui, velho. É, eu acho que eu também ganhei blind, né? Deixa eu ver o passe. Emotes? Ah, é essa aqui, ó, que a gente quer. Carcaça de ferro velho, da hora. Cutelos cósmicos, olha que maneiro, velho. Ô, que da hora, velho. Os caras trocaram o estilo da picareta pra uma double picareta. Olha, que louco. Olha, que da hora isso aqui, velho. Olha, ele mudou animação. Que da hora. Aí me lasquei. De graça. Eu tô dando sorte, tô pegando uns caras meio batatão, né, velho. Se eu pegar um cara bom aqui, já vai lascar. Nossa senhora! Viu? Eu tô falando, foi o tio Tad isso aqui assim, ó. Dois palitos. Enquanto eu vou entrar, eu vou levar aqui, ó. Vou mandar aquela mensagem. Pátria, meu amor, estou jogando Fortnite de vez em quando. Se quiser uma mochila a carregar, dá um salve. Pronto. Mandeira mais tarifinha pro Pátria. Olha que bonito essa skin, velho. Ela tem estilos, essa mochila aqui. Coisa mais bonita do planeta. Caraca, estou apaixonado. Queria muito entender o que é esse meteoro aí caindo, na real. Porque, tipo, tem esse meteoro, eu tenho que pegar aquelas missõezinhas pra fazer também. Olha, é onde rolou. Mano, essa treta foi da hora, hein. Vocês viram o vídeo dessa treta aí? Que o robô gigante matou o dinossauro? Mano, isso foi muito da hora. Sério, esse jogo é muito foda. Isso é o que me faz querer jogar toda vez Fortnite, mano. Esses eventos, eu acho muito louco, mano. O show do Marshmallow, né? Eu tava no show do Marshmallow. Foi bonito. Olha que da hora, mano. Ué. Esse é o tal do robô? Como anda? Ah, ok. Bem, você tem que tomar cuidado com o Delete, porque explode o tanque, né? O bagulho. Mano, ele é pra usar em dupla, velho. Que bagulho imbecil. Caraca, que coisa ridícula, velho. O bagulho seguiu o cara? É isso mesmo? Confirma, produção? Eu acho que sim. Mano, seguiu o cara, velho. É sério isso? Não, não pode ser. Eu devo ter visto errado. Eu não tô conseguindo acreditar nisso. Mano, isso foi zoado, hein, velho. Olha, eu tô com o máximo de madeira. Caraca, que da hora, velho. Ok, totalmente quebrado. Isso foi ridículo. Isso foi ridículo. Sério. Caraca, isso é bem tosco, velho. Ai, 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 ai. Lascou. Vou morrer. Vou morrer, eu perdi o robô. Parabéns. Eu sou a única pessoa no Fortnite que consigo perder o robô. Perdi o robô. Caralho, parabéns pra mim, velho. Ai, o robô explodiu. Caraca, velho. Eu consegui, mano. Eu sou a primeira pessoa no mundo a pegar com o robô, perder e morrer pro pop o robô. O pop. O cara tá de longe. Então, se eu seguir ele pra ganhar do robô e ficar de longe... Hum, essa dica é boa. Muito obrigado, gente. Encontrar um robô, então eu vou sair correndo. Ali, ó. Caiu o robô ali, ó. Eu não quero esse robô. Ih, mas agora que eu me liguei, que assim, eu não quero robô. Ai, ai, chorou, meu cachorrinho. Eu não quero robô, mas eu não queria cair perto do robô também, né? Então, errei por um lado. Cara, eu não bebi a potezinha ainda, porque eu tô na esperança de achar uma pote pequena. Agora eu vou beber, porque eu ouvi passos aqui em cima, perto de mim. Ok. E aquele bucho? Caraca, velho. Eu tô muito confuso. Muitos barulhos, muita coisa acontecendo. É muita informação, né, no joguinho. Nossa senhora. É item pra cacete, é coisa pra quebrar, é negócio que joga pra cima, é bucho, é tudo. Nossa. Ai, ai! Ah, pronto. Ah, mano, eu não comecei a voar, velho. É muita coisa. Eu não sabia que eu voava aí, aí eu comecei a voar e o cara me matou, eu fiquei confuso. Moleque, eu sou do tempo do Fortnite, que só tinha uma esco... Que só tinha duas escofetas, mano. Era essas duas aqui, olha. Minha nossa... Minha nossa... Ah, o robô! Eu não quero robô. Na real, sabe por que eu quero robô? Pra farmar, velho. É muito bom farmar material com ele, velho. Eu só queria madeira, eu não queria matar ninguém, não. O cara veio provocar porque foi bobo. E eu driblei ele, vocês viram? Eu dei uma ameaçada de pular pra um lado e pulei pro outro. Maluco, coitado. Mano, isso aqui pra farmar é bom, hein, velho. Dá pra ficar full materials, rapidão. Mano, isso aqui é ridículo. É muito quebrado, velho. Os caras precisam ver esse negócio do jogo urgente, mano. Mano, os caras são loucos, velho. Vão matar o jogo deles, velho. Quebrou, velho. Vão matar o jogo deles, velho. Mas eu coletei com tanto esforço e meu robô gigante já foram embora, já. É, o cara tá rilando, mas o problema é que eu preciso me rilar, por isso que eu não fui tão pra cima dele. Mas eu devia ter ido, dei 110 de dano nele, né? Quebrou, velho. De novo, velho. Eu quebrei a parede, eu puxei minha sniper, velho. Eu falei, nossa, é agora. Ah, o Maluco tá mirado em mim. Ai, ai. Aí, eu caí errado. Beleza. Vai ser bom que eu vou entupir o rabo de madeira agora. Uh, dançando, todo mundo, chutinho. Vem comigo. Vem comigo. Ah! Ah! Chega. Não de outra coisa, velho. Ai, meu Deus.